Olá pessoal, estamos aqui para gravar uma aula especial para vocês de alongamentos para melhoria do seu corpo e melhoria nas atividades diárias da sua vida, certo? Então, o alongamento é importante para que você evite lesões, que você tenha um desempenho melhor nas funções diárias, nas funções do seu trabalho e na sua casa. Então, nós vamos começar com o alongamento para o pescoço. Por que o pescoço? Porque muitas pessoas, elas detalham que sofrem de tosicolo, incômodos nessa área do esternocleidomastóide e do trapézio, devido ao que? A o seu travesseiro não ser tão bom ou o seu colchão, você deitar e forçar muito essa musculatura. Direção veicular, entre outros esforços repetitivos, mudança brusca de movimento da cabeça, de rotação do pescoço, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então, vamos começar alongando. Você posiciona-se de frente com a sua mão direita, você vai empurrar a sua cabeça para o lado esquerdo, certo? Devagar, respirando, sem forçar a mais do que o movimento natural. Você alonga durante 10, 12 a 15 segundos, respira, solta o ar pela boca, foi, voltou levemente, lentamente para a frente, mão esquerda ao lado do rosto, rotaciona o pescoço para o lado direito. Respira, solta o ar pela boca, lembrando que esses movimentos devem ser leves e sem excesso de força e bruscacidade, certo? Então, você vai aqui, ó, levemente fazer essa rotação. Ok. Outro movimento que a gente pode fazer é o da extensão do pescoço, colocando os dois polegares abaixo do queixo, certo? E você vai inclinar a sua cabeça para trás, devagar, entre 12, 10, 12 e 15 segundos, ok? Pronto. Alongou o pescoço? Se você fizer isso diariamente, antes de começar as suas atividades e também intercalar no meio da atividade. Se você é motorista, se você trabalha mudando muito o sentido da sua cabeça, você deve fazer todos os dias, diariamente, esses exercícios para o alongamento do pescoço. Outra coisa que o pessoal reclama muito de sentir dores é na região lombar. Então, existem alguns movimentos que a gente pode fazer para melhorar, aliviar essas douras lombares e melhorar o seu condicionamento, certo? Então, em pé, as pernas paralelas ao corpo, você vai colocar as suas mãos aqui atrás no seu quadril, certo? E fazer uma hiperflexão lombar. Sem excesso, sem força brusca. Segura 10, 12, 15 segundos. Retorna à posição inicial. Outro movimento que você pode fazer também é o de inclinação do tronco para frente. Então, você mantém as pernas afastadas, semiflexionado o joelho, você vem afastando o seu quadril em direção ao solo. Alonga bem a lombar. 10, 12, 15 segundos. Respira. Retorna à posição inicial. Recebemos também pessoas que dizem que sofrem o quê? De problemas na articulação do joelho e do tornozelo. Existem alguns movimentos que a gente pode estar fazendo para melhorar também essa região. Então, a famosa flexão de perna é um movimento que você pode estar fazendo. Você pode usar o apoio de uma parede para melhorar o seu equilíbrio. Alonga bem. Puxa bem a ponta do pé para que o seu quadríceps estenda. 10, 12 ou 15 segundos. Respirando lentamente. Retorna à posição original, inicial. Outro movimento que a gente pode fazer para o tornozelo, pessoas que dirigem, pessoas que trabalham muito tempo em pé e sentem bastante incômodo nas pernas. Ou inchaço, ou dores mesmo articulares. Do ponto de, às vezes, não poder desempenhar suas atividades ou pisar no chão. Você põe a ponta do pé à frente. Você vai fazer uma flexão externa do seu tornozelo. Certo? Esse alongamento, ele também pega a região tibial anterior de perna. Pessoas que correm, que fazem corrida de rua, que pedalam. Esse alongamento é bastante importante. Porque ele vai aliviar dores que você pode sentir depois do seu treino de corrida ou de uma sua atividade diária de trabalho. Certo? Outro movimento que a gente pode estar fazendo é o movimento de extensão da ponta do pé. Certo? Esse movimento vai estender sua parte posterior de perna e sua panturrilha. É muito fácil a gente encontrar pessoas que sofrem de câimbras, principalmente quando elas estão dormindo. Então, um exercício que você pode fazer na sua casa, deitada na cama ainda, é pegar o seu lençol, enrolar ele e colocar aqui, na ponta do pé e puxar a sua panturrilha para fazer o alongamento do membro inferior e da panturrilha. 10, 12, 15 segundos. Isso você faz em ambas as pernas. Não só na perna que você sente mais câimbra ou mais incômodo, mas é bom você equilibrar esses exercícios. Certo? Então, um dos benefícios do alongamento é justamente esse. aliviar as dores, melhorar suas articulações, prevenir lesões, evitar acidentes e fazer com que o seu corpo fique mais flexível a desempenhar atividades rotineiras que às vezes ficam muito difíceis de se fazer. subir escada, carregar sacolas, dirigir, trabalhar digitando, tá lá trabalhando entre 30 minutos, uma hora de trabalho, levanta, faz um alongamento, faz alongamento do pescoço, faz alongamento do lombar e você que tá dirigindo, para o seu carro, desce do carro, faz um alongamento lá do seu meio inferior, da sua panturrilha, porque assim você vai ter uma maior flexibilidade dos seus membros e do seu corpo e desempenhar as suas atividades com uma melhor precisão. Olá, eu sou o professor Daniel, estou aqui na Garage Academia e convido vocês a estar fazendo esses exercícios diariamente, esses alongamentos, para melhorar a sua qualidade de vida e que você venha a prevenir lesões e acidentes que podem interferir na sua vida cotidiana. É isso aí, estamos juntos, até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto